Se a minha volta na pele carrega nosso um direi Pode poder progredir, ou eu tenho um pouco mais Quanto a gente se perde, só tem mal pra dar Se a minha volta na pele carrega nosso um direi Pode poder progredir, pode poder passar É a nossa oração, menina, vai ter o meu amor É a nossa oração, menina, vai ter o meu amor